Eu não sei o que me domina E mesmo assim não penso em me livrar Num facinho de almas gêmeas Você em mim constrói o seu lugar O amor se fez me levando além Onde ninguém mais Criou raiz, ancorou de vez Fez de mim seu cais Lendo a rota das estrelas Nesse abraço se fez um ciclo Que não tem fim E é todo o meu viver É como alcançar o infinito Reflete em mim E volta pra você O amor se fez me levando além Onde ninguém mais Criou raiz, ancorou de vez Esteja em mim seu cais Lendo a rota das estrelas O amor surgiu como um em mil Com você eu vim E assim será Me conduzir Sem mandar em mim Como o vento e o barco a vela Que nos leva sem fim O amor se fez me levando além 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 O amor se fez me levando além